Olá, meu nome é Martinho Neves de Miranda, sou advogado, professor e procurador do município do Rio de Janeiro e eu estou aqui com vocês para a nossa segunda aula do nosso curso de Direito Desportivo e o tema da nossa aula será sobre o movimento desportivo organizado. Estarão aqui conosco para assistir a nossa aula os alunos Williams, o Tiago e o Marcelo. Qualquer dúvida que vocês queiram formalizar, peço para enviarem um e-mail para o seguinte endereço, saberdireita.just.br, sempre discriminando o tema e o nome do professor. Na aula passada, na primeira aula, nossa aula foi sobre a introdução ao direito desportivo, em que nós tratamos dos aspectos multidisciplinares do desporto, a importância da regulação da atividade desportiva pelo Estado, falamos das competências das entidades desportivas e do Estado na regulação, na legislação do desporto e também diferenciamos as várias modalidades, as várias manifestações desportivas que estão lá na Constituição Brasileira e também na Lei 9.615. Então, como na aula passada nós falamos do direito desportivo público e privado, nós hoje vamos essencialmente tratar do direito desportivo privado, que é o regramento emanado das federações, daí o nome da nossa aula, é o movimento desportivo organizado. E nós vamos tratar, então, dos seguintes temas. Nós vamos falar do surgimento das instituições esportivas, da estruturação organizacional do movimento desportivo, as características do movimento desportivo organizado, os princípios que regem o movimento desportivo organizado, assim como temos princípios de direito civil, direito constitucional, nós temos princípios no direito desportivo privado. A relação à postura do Estado perante os ordenamentos privados e a relação do Estado perante o ordenamento desportivo e a aplicação das normas desportivas pelo ordenamento estatal, ou seja, quando as normas do movimento desportivo organizado são fontes de direito, servem também para aplicação por parte do poder público. Então, começando, então, a nossa aula, vamos abordar agora o surgimento das federações desportivas e que servem, inclusive, de embasamento para entendermos o porquê do direito desportivo privado. O direito desportivo, tal como conhecemos hoje, o movimento desportivo organizado, o desporto competitivo, o desporto contemporâneo, ele surge aí no início do século XIX, através do regime do Renascimento. O Renascimento, ele foi um movimento político, cultural, que nada mais representou do que uma volta ao passado. Dentro desse movimento do Renascimento surge a arqueologia e várias escavações feitas na antiga cidade de Olímpia, daí o nome de Olímpiadas na Grécia, fizeram revelar ao mundo todo o passado do desporto na era antiga. Essas escavações culminam no ano de 1875 e que começa, daí, então, a surgir um movimento de restauração dos Jogos Olímpicos, daí porque Barão de Coubertin, através de toda a sociedade, principalmente em França, decide restauração dos Jogos Olímpicos, em que teve em sejo a primeira edição da Era Moderna, em 1896. Só que o Renascimento, com essa revalorização do desporto, nós tivemos um período aí praticamente sem desporto, na época da Idade Média, esse Renascimento, ele faz com que o desporto, ele passe a ser praticado, principalmente pela aristocracia, porque ele surge no movimento aí da Revolução Industrial, em que o tempo disponível para a prática desportiva era muito pequeno, não havia um direito de trabalho sedimentado, as pessoas passavam horas e horas nas fábricas, então o desporto passou a ser uma prerrogativa, uma faculdade, um privilégio dos aristocratas. Portanto, então, devido à Revolução Industrial, o pouco tempo disponível para as pessoas, principalmente pela ausência aí de um direito de trabalho mais efetivo, a prática do desporto se tornou um privilégio da aristocracia. E o desporto surge desde os seus primórdios como um instrumento auxiliar no processo de aprendizado, daí porque o desporto educacional, como vimos na aula passada. Então, para sair da aristocracia para o seio das escolas, foi um passo. Então, o desporto contemporâneo surge basicamente no seio das escolas, as principais regras desportivas, elas aparecem nas universidades, principalmente, e com o fim do período em que as pessoas passavam na universidade, surgem a necessidade de praticar desporto também fora do seio educacional. Daí surgem as primeiras associações de prática, principalmente na Inglaterra, com a hipertrofia das associações de prática, surge a necessidade da criação de federações para regular os confrontos. Pela própria natureza competitiva do homem, as associações decidem competirem entre si. Surgem as primeiras federações nacionais. O início do século XX é marcado pelo surgimento das federações internacionais, com o extravasamento da prática desportiva para além das fronteiras dos países. Surge a primeira federação desportiva internacional, que é a União Ciclística Internacional, para regular as voltas ciclísticas que extrapolavam os territórios dos estados. Temos depois a passagem para o profissionalismo e a sedimentação do desporto enquanto empresa, enquanto atividade econômica. Então, como dissemos, a universalização das competições é que foi a mola propulsora o que fez surgir as federações desportivas. Então, podemos dizer que as federações desportivas foram criadas com três responsabilidades, com três objetivos. O primeiro é a edição de regras. As federações desportivas pedem normas para a regulação da prática desportiva, daí o direito desportivo privado. A segunda função das federações desportivas é a de controlar a atividade, através do sistema de mensuração da própria atividade, de fixar quais as regras necessárias, quais os limites necessários para a prática, e o exercício do poder disciplinar para os seus membros que transgridem as regras de prática do desporto. Esse sistema é um sistema extremamente complexo e tem uma formatação piramidal, que tem no seu ápice a federação internacional, passando pelas federações ou confederações continentais, chegando às federações ou confederações nacionais, federações regionais, encontrando na base dessa pirâmide as entidades de prática desportiva e os atletas. É um sistema extremamente complexo, porque nós temos duas organizações, dois regimes institucionalizados de regulação do desporto. A organização federada e a organização olímpica. Vamos ver o que é cada uma delas. A organização federada, ela versa sobre uma determinada modalidade esportiva. Então, se nós pegarmos o basquete, por exemplo, nós vamos ter toda essa formatação piramidal para o basquete. No futebol, nós vamos ter uma outra formatação, um outro regime institucionalizado para o futebol, para a natação e daí em diante. Versa sobre uma modalidade esportiva, no ápice dessa pirâmide está a Federação Internacional, que serve, por assim dizer, para capitanear a prática, a modalidade. Paralelamente ao sistema de organização federada, nós temos a organização olímpica, que é liderada internacionalmente pelo Comitê Olímpico Internacional, passando pelos comitês nacionais e encontrando também na base dessa pirâmide os atletas. Esses sistemas federados e olímpicos, eles se entrelaçam e, sobre um certo aspecto, deixando o futebol à parte, o Comitê Olímpico Internacional acaba exercendo uma liderança de fato sobre as federações internacionais, porque é fator de grande prestígio para uma federação internacional ser reconhecida pelo COI e, assim, poder participar dos Jogos Olímpicos. Mas são sistemas independentes e paralelos, só que, de fato, o que funciona é isso, e não em relação ao futebol, porque o futebol acabou se tornando um mundo à parte no desporto. Agora, falando sobre as características do movimento desportivo organizado, é importante nós ressalvarmos, ressaltarmos, um movimento que nós tivemos no século XIX, que foi do institucionalismo, liderado em França por Maurício Riau e, na Itália, por Santi Romano. E que, em contraposição à doutrina de Kelsen, que dizia que direito só poderia ser emanado do Estado, que só o Estado era o único feitor do direito, essa doutrina do institucionalismo serve para quebrar esse dogma fundamental do positivismo, já que passou a reconhecer grupos sociais formados dentro e fora do próprio Estado. O reconhecimento desses grupos sociais e também a capacidade de esses grupos de produzirem regras e que se tornem eficazes no seio desse mesmo grupamento. Esses grupos sociais, uma vez cumpridas certas características, passaram a ser considerados como verdadeiros ordenamentos jurídicos, e que é o que nós temos reconhecido até hoje, que já foi-se o tempo em que o Estado era o único feitor do direito. Então, organizações não governamentais criadas, preenchendo determinados requisitos, também têm capacidade de produzir normas jurídicas. O Rio, principalmente, diz que para que o ordenamento privado seja considerado um autêntico ordenamento jurídico, ele tem que cumprir as três formas de direito. Tem que ter o direito disciplinar, o direito costumeiro e o direito estatutário. E o movimento desportivo organizado preenche totalmente esses três requisitos. O direito disciplinar é da essência da atividade esportiva. O direito costumeiro também advém pela observância tácita através dos seus praticantes, por costumes criados na prática. E o direito estatutário, ele decorre dos estatutos das próprias instituições que lideram e capitaneiam as modalidades desportivas. Muito bem, então, sendo, portanto, o movimento desportivo organizado um autêntico ordenamento jurídico, visão essa ratificada pela Constituição ao lhes conceder autonomia, a capacidade de produzir normas, que é o que decorre do princípio da autonomia, vamos ver, então, as características específicas do movimento desportivo organizado. Nós podemos, então, citar três características. O melhor é de que é um ordenamento originário. Ele não decorre de uma delegação do Estado, ele surge exatamente dessa manifestação espontânea dos próprios membros integrantes desse grupamento social, que criam suas regras, suas regras de convivência, as regras para que possam praticá-las. É também o ordenamento desportivo um ordenamento autônomo. Ele é criado pelas próprias federações para regular suas atividades. Conquanto, embora seja autônomo, o ordenamento desportivo é um ordenamento subordinado ao ordenamento estatal. Ou seja, há um círculo de competências do ordenamento desportivo que também não pode ultrapassar para ferir princípios e direitos, principalmente fundamentais, estabelecidos pela nossa Constituição da República. Vamos, então, à primeira pergunta aí dos nossos alunos. Professor, quanto às federações internacionais, qual é a natureza jurídica delas? Há uma interpretação errônea que, pelo fato de serem denominadas federações internacionais, algumas pessoas poderiam considerar que elas seriam pessoas de personalidade jurídica e de direito internacional, o que não são. As federações internacionais, elas, na verdade, são associações privadas submetidas ao regime jurídico estabelecido no Estado em que se constituam as suas sedes. Então, a FIFA, por exemplo, ela é uma associação privada que está submetida ao direito suíço, porque tem sede na Suíça. O Comitê Olímpico Internacional também, coincidentemente, tem sua sede na Suíça, também está submetido ao direito suíço. Então, elas não são técnicas do sentido técnico jurídico, federações internacionais, é o que se costuma dizer, mas elas são associações privadas e subordinadas, como dissemos, ao ordenamento do Estado. Vamos passar, então, a... Já que consideramos que o ordenamento desportivo é um ordenamento jurídico, vamos falar em como esses grandes problemas no direito esportivo são desse entre-choque entre federações e Estados, vamos ver qual é a postura do Estado perante os ordenamentos privados, e, sim, em geral, não apenas perante o ordenamento desportivo. Colhendo da teoria de Norberto Bobbio, da doutrina de Norberto Bobbio, que tem um livro muito interessante, que é a teoria do ordenamento jurídico, ele distingue a postura do Estado perante os ordenamentos privados em três vertentes. A recusa, a indiferença ou a absorção. O que que vem a ser a recusa? A recusa é aquela em que o Estado considera ilícito, proibido, aquilo que é tido como lícito pelo ordenamento privado. Então, vou dar um exemplo para vocês das associações de malfeitores, o crime organizado, eles se constituíram como verdadeiros ordenamentos jurídicos em relação aos seus componentes. Eles pedem normas perante os seus membros, aplicam essas regras com muita rigidez, só que esse é um ordenamento que é recusado pelo Estado, porque as regras desse ordenamento são ilícitas à luz do ordenamento estatal. A segunda postura que o Estado tem em relação ao ordenamento privado pode ser a de indiferença. É aquela em que ele considera lícito, considera lícitas as regras do ordenamento privado, mas não dá o direito de ação. Um exemplo que nós podemos dar é o da dívida de jogo e da aposta que temos lá no Código Civil, muito embora não seja ilícito, não há a possibilidade do ajuizamento de ação para a cobrança dessa dívida de jogo. Então, para o ordenamento do Estado, o ordenamento do Estado tem uma postura de indiferença em relação ao ordenamento privado. A terceira postura é a postura de absorção. Em que o ordenamento estatal incorpora o que diz o ordenamento privado? O Bob, ele divide, subdivide a absorção em recepção e reenvio. A recepção, ela se dá quando as normas do ordenamento privado, elas integram o ordenamento estatal. Enquanto que o reenvio ao ordenamento estatal, ele apenas passa um cheque em branco, digamos assim, para o ordenamento privado e reconhece o que o ordenamento privado a se disser e aplica essas regras. Então, a posição que o Estado brasileiro adota em relação ao ordenamento desportivo é a de absorção através do regime do reenvio. Se não vejamos, o 217 CAPT reconhece a prática desportiva formal, tanto é que diz ser dever do Estado a tarefa de fomentar as atividades desportivas formais também. Não é indiferente porque ele dá o direito de ação, tanto que o parágrafo 1º do 217 da Constituição permite que o judiciário possa fazer a revisão das decisões proferidas pela justiça desportiva. E o nosso sistema é o sistema da absorção pelo reenvio através do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.615, que diz que a prática desportiva formal é regulada pelas normas nacionais e internacionais de cada modalidade e aceitas pelas federações nacionais. Mas não diz quais são essas regras. Ou seja, é um reenvio, ele reenvia o ordenamento privado para disciplinar essa matéria. Então há um reconhecimento expresso do Estado brasileiro com relação a isso. Mas qual é a consequência prática de tudo isso que nós dissemos? Por que é importante nós sabermos isso? É porque nós temos daí a decorrência de que as normas do ordenamento desportivo elas servem como fontes para a aplicação do direito do Estado. Principalmente com base na responsabilidade civil. É comum você ter nos julgamentos versando responsabilidade civil na atividade esportiva se os praticantes observaram as regras da modalidade. Inclusive, no direito suíço, por exemplo, na prática do esqui todas as normas de segurança elas advêm da Federação Internacional de Esqui. Ou seja, as normas do ordenamento desportivo servem como fonte de aplicação do direito estatal. Uma outra questão importante é nós sabermos qual é a natureza jurídica das normas das federações internacionais. Nós já vimos que elas não são, tecnicamente, federações internacionais, são associações privadas. E, portanto, a natureza jurídica é que elas são as regras privadas, regras associativas. E o limite de aplicação dessas regras pelo Estado brasileiro está no artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil que diz que leis, atos e sentenças bem como quaisquer declarações de vontade e aí se incluem as regras das federações porque são normas associativas portanto, declarações de vontade do corpo associativo, do grupo social não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional a ordem pública e os bons costumes. Então, esse é o limite de aplicação das regras das federações internacionais. Isso vai ter consequências lá, por exemplo, no caderno de encargos para a realização dos mega-eventos esportivos que vão se dar no Brasil proximamente. Soberania nacional, ordem pública e bons costumes não podem sofrer a violação por parte das federações internacionais e isso tem que ser observado não apenas na realização dos eventos mas na aplicação da regra desportiva propriamente dita. Vamos passar, então, agora para os princípios do movimento desportivo organizado. Como eu disse no início cada ordenamento jurídico tem os seus próprios princípios cada ramo do direito, melhor dizendo tem os seus próprios princípios jurídicos e no direito desportivo privado não é diferente. Basicamente, nós temos aí cinco princípios do movimento desportivo organizado. Vamos ver quais são eles? O primeiro é o da uniformização das regras desportivas. O segundo é o da representação unitária ou monopólio. O terceiro é o da filiação obrigatória. O quarto é o princípio tão conhecido de todos nós do fair play. E o quinto é o princípio da par condício ou da igualdade. Esses princípios são princípios privados lá na Lei Pelé, no artigo 2º da Lei Pelé nós temos outros princípios relacionados ao direito desportivo mas ali é uma mescla entre o direito desportivo público e o privado como princípios de direito social de não discriminação. Aqui nós vamos abordar apenas os princípios das organizações desportivas privadas que é o tema da nossa aula. Vamos começar então pelos princípios pelo princípio da uniformização das regras. Ele é um resultado da universalização das competições. Na medida em que você tem competições sendo realizadas além das fronteiras dos países, como os campeonatos mundiais e os jogos olímpicos o princípio da uniformização das regras ele se impõe. Ele também é um resultado da hierarquia das federações esportivas que tem aquela formatação piramidal. Se não tivéssemos essa hierarquia a norma da federação internacional não seria aplicada pelas federações nacionais e pelas entidades de prática. Então, as regras esportivas elas são uniformes por causa dessa universalização das competições e também pela hierarquia entre as entidades esportivas dirigentes e de prática. E aí, meus amigos, é uma coisa que é um aspecto, uma característica muito peculiar do direito esportivo que nenhum outro ramo do direito se aventurou em chegar muito próximo. Nós temos aí, por exemplo, as regras da ONU, regras internacionais, mas que não tem a mesma eficácia do que o direito esportivo. Eu costumo a comparar o direito esportivo com o direito canônico, que é o direito emanado da Igreja Católica e que possui o seu pé de radiação normativa advindo de uma única fonte, que é o Vaticano e que se impõe perante todo o universo eclesiástico do planeta. E o direito esportivo é a mesma coisa. As normas emanam das federações internacionais e que se aplicam a todas as competições. Você pode assistir uma competição em qualquer canto do planeta e vai compreender perfeitamente o que está ali acontecendo graças ao princípio da uniformização. Mas reparem que o direito canônico levou aí séculos e mais séculos para conseguir isso e o direito esportivo em pouco mais de 100 anos já tem uma estrutura muito semelhante. Daí, a relevância política da atividade, a influência que isso tem no seio social que nós vimos na nossa primeira aula. E essa uniformização das regras também tem assento legal no artigo 1º parágrafo 1º da Lei Pelé, Lei 9.615, que reconhece expressamente o princípio da uniformização das regras pela aplicação das normas nacionais e internacionais. Dentro do princípio da uniformização das regras, nós temos aí uma característica importante da norma desportiva, que ela tem a primeira característica fundamental é que ela é uma fonte normativa primária. A norma da Federação Internacional é uma fonte normativa primária. Ou seja, ela funciona no direito desportivo a imagem e semelhança do que funciona na Constituição para um Estado membro. A Constituição é a lei máxima do sistema positivo de cada Estado. As normas das federações internacionais fazem, por assim dizer, a mesma função. dentro dessas condições, então, a norma desportiva internacional possui duas faces, duas características muito peculiares. De um lado, ela é uma norma também uma norma nacional. Ou seja, à medida que são editadas, as normas internacionais passam automaticamente a fazer parte dos regulamentos das federações nacionais, ainda que não estejam transcritas. a segunda característica é que ela também é uma norma internacional derogatória. Ou seja, à medida em que elas são editadas, elas revogam totalmente as normas das federações nacionais que com elas venham a se contrapor. Então, elas são normas internacionais derogatórias e também normas nacionais. Por isso que você que quer estudar direito desportivo, é importante saber as normas das federações nacionais, porque elas são as fontes primárias do sistema. Elas não precisam estar transcritas nos regulamentos nacionais. Então, é fundamental nós termos o conhecimento do que está sendo regulado no plano da Federação Internacional. Para quem tiver interesse em estudar o tema, eu trago para vocês o número do processo 241 de 2007, uma decisão do STJD do Futebol, Superior Tribunal de Justiça do Futebol, em que é discutido esse tema, um voto muito interessante, do reator Caio Rocha, sobre a aplicação das regras esportivas internacionais no plano nacional. O segundo princípio é o princípio da representação unitária ou do monopólio. O que significa esse princípio? é também uma resultante do princípio da hierarquia e também, por que não dizer, do princípio da uniformização das regras. Significa que para cada base territorial, nós temos que ter uma única federação por modalidade. Então, para cada país, uma federação específica para a modalidade. Então, no Brasil, por exemplo, no futebol, a Federação Internacional, a FIFA só reconhece uma única federação com a Federação Nacional. No basquete é a mesma coisa. Na Federação de Basquete Internacional só reconhece uma única Federação Nacional. Agora, o importante é nós termos em mente que esse monopólio é um monopólio de fato, não é um monopólio de direito. Ninguém tem direito subjetivo, direito oponível a terceiros em organizar uma atividade desportiva. Essa é uma regra que emana da Federação Internacional. Tanto isso é verdade, que o artigo 17 da lei 9.615, que previa essa prerrogativa, ele foi vetado pela Presidência da República. Ele previa que, o seguinte, é reconhecida apenas uma entidade nacional de administração do desporto por modalidade de prática. E isso foi vetado por quê? Porque isso violava e viola o princípio da liberdade de associação. Tanto é que no Brasil é reconhecida a possibilidade de que os entes desportivos constituam ligas para organizar a sua modalidade. O que significa dizer que o monopólio que nós temos no Brasil é um monopólio de fato e não de direita assim como é em todo o planeta. Nós temos vários exemplos como no tênis, os tenistas profissionais criaram a sua própria associação em contraposição à Federação Internacional de Tênis. No mundo do boxe, o mundo do boxe também é retalhado em várias organizações mundiais para a organização da modalidade. Então, esse monopólio é guiado pelos critérios da efetividade e da representatividade. Vai monopolizar a organização da modalidade à federação que tiver mais adeptos, que tiver maior penetração no mercado desportivo. Vamos ao terceiro princípio? O terceiro princípio é o da filiação obrigatória. O princípio da filiação obrigatória é uma decorrência do princípio do monopólio. Por que que se diz a filiação obrigatória? Porque só podem participar do universo desportivo de competição aqueles que estiverem filiados à matriz universal. Eu só posso participar de uma competição nacional se eu tiver filiado à federação nacional, internacional, por via e por aí em diante. Vamos então a mais uma pergunta dos nossos alunos? Eu gostaria de saber qual é a natureza jurídica do ato de filiação de uma entidade de prática a uma federação esportiva? A natureza jurídica desse ato de filiação é o de um autêntico contrato de adesão. Ou seja, o ato de filiação implica a submissão do filiado aos estatutos, às regras da federação desportiva. Ele não tem a prerrogativa, a faculdade de discutir essas regras ou ele se submete às regras impostas pela federação internacional ou não vai poder se filiar. E é por isso que há que ser analisado com muito cuidado esse regime da filiação obrigatória porque direitos fundamentais podem ser lesados. Inclusive, mesmo que a entidade de prática reúna todos os requisitos, pode ser que a federação se recuse a aceitar a filiação o que é extremamente discutível porque como é decorrência do princípio da homopólio como envolve o exercício de prática profissional isso pode inviabilizar o exercício de uma profissão. Então, daí decorrem vários conceitados vários problemas e por isso é que é importante nós sabermos que se trata de um contrato de adesão e vai se aplicar todos os princípios desse instituto. O penúltimo princípio é o princípio do fair play que é o princípio que traduzido do inglês para o português significa jogo limpo e algumas pessoas até fazem não entendem bem ao certo o que significa o fair play o fair play na verdade significa atitude de honestidade e lealdade na escolha dos meios para alcançar o êxito na disputa ou seja violar o fair play significa violar a ética desportiva atividade desportiva na sua essência é uma atividade extremamente ética o respeito às normas a disciplina o respeito ao adversário tudo isso está simbolizado no fair play então quais são aí exemplos de violação ao fair play o exemplo por natureza é o doping o doping ele é eu costumo dizer que o doping é o estelionato o verdadeiro estelionato no esporte você adotar os atos de corrupção desportiva os árbitros quando recebem favores para beneficiar esta ou aquela equipe ele está violando o fair play ou seja são todas as condutas que tem por objetivo detorpar o mérito desportivo de fazer que não que o melhor vença mas aquele que venha a trapacear o o código brasileiro de justiça desportiva ele tem vários dispositivos várias cláusulas abertas que punem disciplinarmente os desportistas que violam o fair play eu posso dar um exemplo no artigo 243-a do cbjd que pune com multa de 100 reais a 100 mil reais e suspensão aquele que atue de forma contrária à ética desportiva então essas cláusulas abertas do código brasileiro de justiça desportiva conversam sobre a ética na mais dos casos tem por objetivo punir aqueles que violam o fair play o último princípio do movimento desportivo é o princípio da par condício ou da igualdade que é também um princípio básico no movimento desportivo que é fazer com que os praticantes partam de uma igualdade teórica inicial para que possa vencer o melhor e que possa ter a vitória pelo mérito desportivo propriamente nós temos aí várias vertentes disso que é por exemplo da categorização de esportistas os esportistas são classificados por idade por sexo por peso vista vejam aí por exemplo o caso do boxe você não pode colocar um peso pesado para disputar com peso pena e isso nada mais é do que um reflexo da da padronização da categorização dos desportistas o outro reflexo é o da padronização dos equipamentos se vocês forem observar bem a fórmula 1 por exemplo tem regras que tem que ser aplicadas por todos com padrões de equipamentos dos veículos de corrida para que seja preservado o princípio da igualdade nós tivemos inclusive uma discussão muito recente é por isso que isso foi retirado porque violava o princípio da igualdade foi a utilização dos maiores na natação em que atletas tinham a possibilidade de ter acesso aos maiores que melhoravam desempenho nas piscinas enquanto que outros não e o princípio da igualdade que foi o baselador para que a federação internacional de natação banisse a possibilidade do uso dos maiores pelos nadadores porque só aumentava a distância entre eles o que é importante nós ressaltarmos é que aqui também nós temos vários conflitos entre as regras do estado e as regras das federações porque as federações no afã de preservar a igualdade desportiva elas acabam adentrando nos direitos dos indivíduos fundamentais dos indivíduos e violando regras do estado eu vou dar um exemplo para vocês que foi o que ocorreu no golfe americano em que um famosíssimo jogador de golfe ele era portador de uma rara cíndrome numa das pernas e reivindicou o direito de competir utilizando aquele carrinho elétrico para poder fazer as tacadas nos distintos pontos do campo ocorre que a federação profissional de golfe dos Estados Unidos tinha expedido uma regra dizendo que todos os trajetos tinham que ser percorridos a pé pelos competidores e esse atleta então fez um requerimento formal junto à federação para que pudesse fazer esse transporte através do carrinho elétrico o que foi negado a pretexto de que violava o princípio da igualdade alguns esportistas percorreriam o trajeto no carrinho e outros a pé a questão bate na Suprema Corte dos Estados Unidos a um leading case de direito esportivo no mundo que ultimou por anular essa regra já que violava o princípio da dignidade da pessoa humana e impedia o exercício da profissão até porque disse a Suprema Corte americana que aquela regra da utilização da vidação da utilização do carrinho elétrico nem era a melhor para apurar a capacidade do golfista o melhor golfista não era aquele que saberia caminhar melhor do que o outro mas aquele que tivesse melhor precisão nas tacadas então a regra era uma regra que buscava preservar o princípio da igualdade mas na verdade ela violava o direito do Estado bom uma outra manifestação do princípio da igualdade nós temos na própria legislação esportiva brasileira que é a lei 9615 lá no artigo 27A da lei Pelé que impede o controle de duas agremiações pela mesma pessoa jurídica para que não tenhamos resultados combinados para que o desporto flua através do mérito de que vença o melhor o mais qualificado bom vamos então agora passar para o histórico brasileiro de organização desportiva e o histórico de regras de normas brasileiras sobre o desporto o Brasil o debil do Brasil o início do Brasil na regulamentação da atividade desportiva ela se dá no período da era Vargas e é por isso que eu disse na nossa primeira aula que o nosso regime é privado a partir de 1988 mas antes nós tínhamos um sistema misto e no início da regulamentação do desporto o Brasil era um regime extremamente publicizado e autoritário o Brasil tem o seu início então com o decreto lei nº 3.199 de 1941 e esse decreto 3.199 simboliza o perfil ditatorial da era Vargas do governo Vargas e tem algumas nuances interessantes ele e o próprio decreto ele constituiu confederações no seu ato de publicação ou seja hoje nós sabemos que as confederações são entidades associativas privadas mas no decreto 3.199 eles foram criados por lei e dizia também que a criação de novas confederações ou a extinção daquelas existentes só poderia ser feita por decreto previdencial percebam aí a intervenção pública no desporto muito acentuada e qualquer entidade desportiva que desejasse participar de alguma competição no exterior tinha que pedir autorização do governo brasileiro é também sobre o regime do decreto lei 3.199 que é criado o CND Conselho Nacional de Desportos no Brasil que passou a ser o órgão de cúpula do desporto nacional a pirâmide brasileira hierárquica de organização do desporto tinha no seu ápice uma entidade pública que exercia nos seus primórdios com mão de ferro o controle do desporto no Brasil é também sob a égide do decreto 3.199 3.199 no seu teor que tem uma passagem importante que diz que a entidade desportiva exerce uma função de caráter patriótico e isso é talvez o nascimento dessa famosa frase de que a seleção brasileira de futebol é a pátria de chuteiras tem muito a ver com esse simbolismo que nós tínhamos no decreto lei 3.199 que dizia que do caráter patriótico da atividade desportiva por sua vez o decreto 3.199 ele foi substituído pela lei 6.251 de 1975 que seguiu o mesmo perfil ditatorial intervencionista do estado no desporto retirando qualquer liberdade das associações de prática e dirigentes de organizarem atividade da forma que melhor lhe aprovessem até porque de 1975 também vigorava no Brasil o regime da ditadura militar a verdadeira abertura do desporto que nós tivemos foi com a constituição de 1988 a constituição de 88 é por isso que a constituição de 88 ela tem um artigo 217 no seu inciso 1 fixando expressamente a autonomia das entidades esportivas graças a esse passado histórico intervencionista no desporto em consequência disso surge a lei 8.672 de 1993 também chamada de lei Zico e ela teve algumas características importantes que promoveu uma profunda revolução na organização esportiva nacional que facultou as entidades a transformação entidade de prática em sociedades comerciais disciplinou o regime de trabalho dos atletas profissionais e dispôs dentre outras regras sobre o sistema de comercialização de imagens do espetáculo desportivo em sequência nós temos a lei 9.615 de 1998 que é a lei em vigor no Brasil só que essa lei já foi sucessivamente modificada na verdade do que nós tínhamos da lei 9.615 por ocasião da sua edição não temos muito mais hoje em dia ela sofreu inúmeras modificações sendo que a modificação mais recente que foi promoveu profundas mudanças foi a lei 1.2395 de 2011 dentre outras características a lei Pelé ela talvez a mais importante ela previu a extinção do passe do jogador de futebol que é uma decorrência do que acontecia no mundo desportivo europeu o passe havia sido extinto no caso Bosma em 1995 e não havia como o Brasil continuar com esse regime quando todo o mundo já o abolira estabeleceu mecanismos de responsabilização dos dirigentes redefiniu o sistema de cláusula penal para indenização dos clubes nós vamos ver isso nas próximas aulas dos clubes formadores em contraposição ao regime do passe e equiparou as entidades desportivas e as sociedades comerciais para todos os efeitos efeitos fiscais tributários contábeis e administrativos é um reflexo da evolução do desporto como vimos no início da nossa aula que passou de uma atividade amadora para uma atividade profissional para uma atividade empresarial sobretudo uma atividade bem bastante lucrativa para aqueles que trabalham nesse ramo por sua vez nós tivemos no ano de 2003 o outro diploma normativo que também introduziu uma sensível revolução no direito esportivo brasileiro que é o estatuto do torcedor em que ele estabelece e que para a relação do torcedor e do organizador do evento há uma genuína relação de consumo e nesse estatuto do torcedor nós temos várias normas de proteção e de defesa do torcedor eu costumo dizer que o estatuto do torcedor é o código do consumidor do esporte aquele que consome espetáculos desportivos vamos então ao nosso resumo da nossa aula de hoje nós vimos então que o movimento desportivo organizado ele tem uma formatação piramidal se constitui em autêntico ordenamento jurídico com capacidade de produção de normas normas essas que são aplicadas pelo estado brasileiro através do sistema da absorção pelo regime do reenvio com base na teoria na doutrina de Norberto Bobbio o movimento desportivo organizado ele se organiza em sistemas paralelos independentes que é a organização olímpica e organização federada e também o movimento desportivo organizado é regido regulado por princípios muito próprios basicamente nós temos aí os cinco princípios que são o princípio da uniformização das regras desportivas o princípio da representação unitária ou do monopólio o princípio da filiação obrigatória o princípio do fair play e o princípio da par condício ou da igualdade relembrando para vocês que todos aqueles que queiram formular suas dúvidas peço para enviar uma mensagem para o seguinte e-mail saberdireito arroba stf.jus.br sempre discriminando o tema da aula e o nome do professor quem quiser rever as aulas é fácil é só acessar o www.youtube.com barra saberdireito aula eu convido vocês para a nossa terceira aula que vai versar sobre estado e desporto a intervenção do estado no desporto e um abraço e até a próxima e aí e aí